Um recado importante, olha só, a gente sabe que agora tem famílias passando por uma situação muito complicada e a Prefeitura de Uberaba está solicitando o orçamento de empresas que tenham interesse, atenção as empresas de Uberaba, que tenham interesse em fornecer cestas básicas. Os alimentos serão para famílias de alunos em vulnerabilidade. Andressa Andrade tem mais informações para a gente. Andressa. Pois é, Mônica, isso mesmo. A atitude certeira da Prefeitura de Uberaba e a Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Administrativa da Cidade está pedindo aí para que as empresas que tenham esse interesse mandem o orçamento para verificar quanto que fica 29.997 cestas básicas, quase 30.000 cestas básicas. Estas cestas, Mônica, serão distribuídas para os alunos, para a família desses alunos que estão em extrema pobreza, estão em vulnerabilidade, principalmente porque com a suspensão das aulas nas escolas, esses alunos muitas vezes a alimentação, a única alimentação que tinha no dia era a refeição lá na cantina, lá na escola. Então, para evitar uma situação pior aí do que o coronavírus, que é também a fome, a Prefeitura Municipal de Uberaba está fazendo esse pedido para que as empresas mandem esse orçamento para quase 30.000 cestas. São 29.999.000 cestas. Quase 16.000 vão para os alunos das escolas municipais, para as famílias que estão em vulnerabilidade. E 13.998.000 cestas para as crianças, para as famílias que estão sob a Secretaria de Desenvolvimento Social da cidade. Mais uma vez, a gente tem que aí falar que uma atitude certeira da Prefeitura de Uberaba, porque a gente precisa minimizar outros problemas oriundos aí do coronavírus. Mônica? Obrigada, Andressa, trazendo essa informação. Então, os nossos amigos que têm empresas em Uberaba e que queiram participar desse orçamento, está aí a oportunidade de a gente ajudar pessoas que estão passando por dias muito difíceis.